Bem, meus jovens, muito boa noite para vocês, espero que todos estejam bem. Antes de começar a nossa aula, o nosso aviso de sempre. Em todas as atividades síncronas e assíncronas, poderão ser gravadas com a visualização restrita aos fins a que se destina a disciplina de física ou de química fundamental 1, facultando ao seu aluno o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem expressa utilização de seus participantes. Já sabem, se vocês não quiserem participar da gravação desta aula, por favor, me avise para remover-os na edição. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre mais um conteúdo que está relacionado de forma direta à estecometria de reações. Então, nós vimos na aula passada, e nós vimos até o momento, tudo aquilo que nós estávamos observando da parte microscópica da matéria, então desde a evolução do conceito do átomo até caracterização de ligações químicas. Então, tudo isso que nós estamos vendo até o momento vai estar relacionado a isso. Então, existe a conexão entre a parte microscópica da matéria com a parte macroscópica. Microscópica aqui, lê-se a parte que envolve prótons, nêdros e elétrons, que nós já discutimos isso, bem como a parte quantitativa da matéria, que diz respeito às quantidades que a gente consegue medir no laboratório. Então, tudo isso está interligado de maneira direta, Então, não se assuste se nós tivermos aqui conexões com essas coisas, as matérias ao longo dessa disciplina. Então, talvez a coisa mais importante dentro da química seja, de fato, as reações. Então, nós já vimos que a reatividade dos compostos químicos vai depender diretamente da sua reatividade, quer dizer, a reatividade dos elementos que a compõem. Então, é uma coisa lógica. Então, eu não posso ter um, pelo menos teoricamente, né? Eu não posso ter substâncias pouco reagentes que formem produtos mais reagentes, mas a recíproca é verdadeira. Se nós tivermos produtos mais reagentes que possam ser muito reativos, podemos ter produtos que sejam pouco reativos. Mas, tudo em química é uma coisa relativa, não dá para a gente colocar um ponto final em tudo, porque sempre existirá exceção. Sempre existirão tipos de exceções que a gente jamais esperaria. Então, nós vimos que as ligações químicas possuem uma tendência própria de compartilhamento eletrônico, seja uma forma direta, como é o caso da ligação covalente, formação de orbitais moleculares a partir de orbitais atômicos, ou quando há remoção total de elétrons via ligação iônica, ou quando nós temos as bandas, quando nós consideramos os metais puros. Tudo isso está localizado justamente na região que é a camada de valência, ou seja, a parte mais externa do átomo. Nós vimos também que a unidade de massa atômica é a unidade que corresponde à massa de um átomo, e dali nós determinamos o número de Avogadro, que é justamente a massa de uma quantidade muito grande de átomos, ou seja, 6,022 vezes 10,023 átomos. Portanto, a massa de um átomo vai ser proporcional a essa quantidade, o número de Avogadro. Portanto, quando um mol de um ou mais átomos estão presentes, nós dizemos que o conjunto dos elementos que compõem aquele composto, nós chamamos de massa molar, ou seja, massa por mol de substância. Então, nós já vimos que a massa molar pode ser oriunda da combinação entre esses elementos químicos. Nós já vimos como é o metano. O metano é um hidrocarboneto, possui carbono e hidrogênio na sua composição. E pergunta-se a massa molar do metano. Então, como é que nós lemos o CH₄? Isso quer dizer que nós temos um composto covalente, não há metais dentro do metano, somente não metais, carbono e hidrogênio. Carbono e hidrogênio são elementos com baixa diferença de eletronegatividade, portanto, a gente conclui que o metano, CH₄, é uma molécula polar. Perdão, a molécula apolar, porque uma diferença de eletronegatividade abaixo de 0,4. E também a gente enxerga o CH₄ e percebemos o seguinte, temos um mol de carbono e um fica implícito, então não é mostrado, e temos quatro mols de hidrogênio. Sendo assim, a massa molar de um mol de metano corresponde à massa de um mol de carbono com quatro mols de hidrogênio. No final, a gente percebe que a massa molar de um mol de metano é igual a 16 gramas por mol. Também podemos fazer a mesma aproximação, não a mesma aproximação, mas a mesma análise agora para os compostos que não são necessariamente hidrocarbonetos. Então, nós temos o metanol, perdão, o etanol, porque são dois carbonos. Então, nós temos aqui o etanol e nós temos aqui OH, que justamente caracteriza o álcool. E aí conhece essa molécula, né? Mas a gente sabe que, nós sabemos que ao olhar para a molécula de etanol, temos dois carbonos, seis hidrogênios e um oxigênio. Pela presença do grupo OH no álcool, nós consideramos, então, que a molécula é polar. Agora sim, polar. Não pelo carbono e pelo hidrogênio, mas pelo oxigênio e pelo hidrogênio. Sendo assim, a massa de um mol de álcool etílico ou de etanol vai ser a soma de duas vezes a massa molar do carbono, mais seis vezes a massa molar do hidrogênio, mais uma vez a massa molar do oxigênio. A gente soma tudo e, no final, temos que a massa molar do etanol é igual a 46 gramas por mol. Por que eu insisto em falar dessas coisas para vocês, porque vocês vão utilizar muito durante os experimentos de laboratório, caso consigamos voltar presencialmente. ou mesmo quando vocês estiverem trabalhando no laboratório, independentemente de se no laboratório didático, de pesquisa ou no laboratório de indústria, portanto, é importante que vocês saibam como determinar essas quantidades que, mais para frente, principalmente na química analítica, vocês serão cobrados a preparar soluções. E a primeira etapa é justamente calcular a massa molar da substância que você quer fazer a solução. Podemos fazer isso para compostos moleculares polares e apolares. Podemos fazer também para compostos iônicos, como é o caso do cloreto de sódio. No cloreto de sódio, nós temos um metal com não metal. Então, nós temos aqui uma substância iônica, porque é a formação de íons. Temos o íon sódio Na positivo e o cloreto negativo, portanto, temos um composto iônico. O mol de cloreto de sódio, nós já vimos na aula passada, possui um mol de íons sódio e um mol de íons cloreto. Somando os dois, eu tenho a massa de um mol de sódio, que é 23, a massa de um mol de cloro, que é 35. Então, vai ser igual a aproximadamente 58 gramas por mol. Ou seja, para cada mol de cloreto de sódio, eu tenho 58 gramas. Também, para elementos mais complexos, para compostos iônicos mais complexos, como é o caso da mordenita. Mordenita, ela é uma chamada zeólita, quer dizer, é uma pedra que ferve, né? Então, zio é rocha, aliás, zio significa dizer ferver, litos significa rocha, então rocha que ferve. Mas por que que essa rocha ferve? Porque existem porosidades dentro do sódio e as moléculas de água podem penetrar lá dentro. E é interessante que você consegue utilizar esse material para fazer a separação de substâncias. Então, se você quiser remover substâncias que sejam, por exemplo, metais pesados, você pode adicionar esse absorvente dentro do tratamento de água, que você consegue remover com uma boa eficiência, você consegue remover esses metais, essas substâncias que possam ser, que possam ser tóxicas ou indesejadas no dado processo. Então, o que há de diferente aqui na mordenita para as outras moléculas? E, além de ser um composto eônico, porque é um alumínio-silicato, então nós temos aqui o alumínio, que é um metal positivo, silício, que é um não metal. Não é exatamente metal, mas tem características de metal, então ele é da família do carbono, Então, o oxigênio tem carga negativa. Então, também o silício, o silício em frente ao oxigênio, ele vai ser negativo. Então, nós temos aqui um composto iônico, porque os alumínios-silicatos são compostos de natureza iônica. Então, nós temos alumínio, silício e oxigênio, e nós temos aqui sete moléculas de água. Então, nós dizemos que a presença de água, um pontinho à direita do composto em questão, nós dizemos que nós temos um sal hidratado. É um sal porque, afinal de contas, o silicato vai ser um ânion, e o alumínio é um cátion, se tratar de um metal. Então, temos um sal, porque nós temos um cátion, temos um ânion, e ele é hidratado porque possui moléculas de água que vão estar retidas dentro do seu retículo cristalino. Então, o que acontece, ou melhor dizendo, como é que nós podemos ler essa fórmula química é da seguinte maneira. Temos dois mols de alumínio, temos dez mols de silício, vinte e quatro mols de oxigênio e sete mols de água. Então, a soma disso tudinho é que me dá a massa molar de um mol de mordenita. Então, eu sei exatamente a composição química do Breguetis, então, eu sei ler a tabela periódica e consigo calcular a massa molecular desse, melhor dizendo, a massa molar desse composto, ou seja, a massa de um mol de mordenita. Então, pegando essas quantidades tudinhas, olhando na tabela periódica quais são as massas molares de cada elemento em questão, eu posso fazer uma compra simples e, no final, achar da mesma maneira que nas formas anteriores, que a massa molar de um mol de mordenita é igual a 844 gramas por mol. Então, nós podemos, a partir da fórmula, determinar a massa, mas também nós podemos ter o, digamos, o raciocínio inverso, nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, se você já puder perceber, aliás, antes de continuar, se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, que vocês gostariam de falar, por favor, fique à vontade. Então, aqui a gente já havia falado na aula passada, mas não custa nada relembrar. Mas, se vocês não estiverem entendendo o que nós estamos abordando aqui, por favor, vocês me interrompam a qualquer momento, tá? Continuando, Então, vocês perceberam que, quando nós lemos uma fórmula química, ou seja, qual é a composição do... não somente estequiométrica, né? Ou seja, o número de mols, quantos mols de substâncias ainda dentro do composto, mas a sua composição qualitativa, quais são os elementos que ali estão, a gente percebe, justamente, não somente a quantidade, mas também a natureza. Então, simultaneamente, nós temos duas coisas em uma quando nós lemos uma fórmula química. Então, o que é uma fórmula química? Nada mais do que a quantidade de elementos químicos num dado composto. Assim como existe uma fórmula para o letininho, existe uma fórmula para a farinha láctea, existe uma fórmula para a... sei lá, estou vendo aqui, esse frasquinho aqui, ele é um refio de pincel de quadro branco, mas que tem uma forma específica. Ou tinta de impressora, existe uma forma específica. Ou, sei lá, água potável, existe uma fórmula específica para água potável, não é qualquer água que a gente consegue tomar, tanto com o ponto de vista químico, quanto bacteriológico. Bom, enfim, e por aí vai, né? Os exemplos são muitos. Então, tudo que estiver relacionado à sua composição, nós chamamos de fórmula. Especificamente, uma fórmula química apresenta qual é a composição química de um dado composto. Então, nós já sabemos como separar substâncias químicas que são covalentes ou iônicas a partir da presença ou não de elementos metálicos. Então, quando um composto é covalente, quer dizer que não há elementos metálicos na sua composição, ou é composto simplesmente de elementos não metálicos. Então, nós temos uma fórmula molecular. Qual é a fórmula molecular da água? H2O. Então, a água, H2O, possui um oxigênio com dois hidrogênios. Agora, se eu tenho um composto iônico, ou seja, um composto que possui metal na sua composição, nós chamamos de íon fórmula. Então, qual vai ser o íon fórmula do coelho de sódio? NaCl. Por quê? Temos um mol de sódio com um mol de cloreto. Portanto, fórmula molecular é para moléculas e um fórmula são para íons. Certo? Então, não confundam o leconcré. Também até aqui, dúvidas, perguntas, tem uma coisa que gostaria de perguntar ou de falar. Por favor, fiquem à vontade. Bom, por mim, pode continuar. Bom, vocês já sabem, né? Se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, não se acanhem. Vocês podem perguntar a qualquer momento, tá? a gente pode, a partir da fórmula química, determinar a sua massa molar, mas as situações é que eu não consigo, de fato, encontrar qual vai ser a fórmula química de forma direta. Então, existem outras formas de representar aquele composto químico que não necessariamente seja na forma de quantidades em mol. Então, a gente pode ter aqui um termo, nós podemos ter aqui um termo, um umbrella term, ou seja, um termo guarda-chuva, que é chamado de fórmula química, que é a fórmula de um dado composto independentemente da sua natureza, quer seja ela molecular, quer seja ela iônica. Então, a partir desse conceito, a gente consegue fazer algumas descobertas interessantes, uma delas justamente da fórmula química, a partir da composição percentual da matéria. Então, nós temos, por exemplo, uma molécula chamada glicose. Então, a glicose é uma molécula que faz parte da nossa dieta, ou seja, está no arroz, feijão, está nas frutas doces, e assim por diante. Então, a glicose é uma molécula energética e, caso vocês façam bioquímica no futuro, vão perceber que vai existir uma coisa chamada ciclo, perdão, um conteúdo chamado de glicólise, que é justamente as etapas em que a molécula de glicose é quebrada dentro da célula e essas quebras que existem na molécula de glicose é que faz, de fato, que tenhamos energia para que possamos sobreviver. Então, é uma coisa de termodinâmica muito interessante, vale a pena vocês estarem isso aí no futuro. Muito bem, mas, voltando, vamos supor que eu queira determinar a fórmula química da glicose. Então, eu sei que a glicose possui 40% de carbono, 7% de hidrogênio e 53% de oxigênio. Então, a partir desses dados percentuais, vamos aqui determinar a fórmula molecular da sacarose. Então, se nós temos um composto que é apresentado em termos percentuais, nós vamos chamar de fórmula percentual. em vez de considerarmos, por exemplo, a água, duas moléculas, uma molécula de água possui dois hidrogênios com oxigênio, nós vamos dizer que a água possui, em vez de ser dois para um, em termos de uma dimose, podemos dizer, por exemplo, 67% de hidrogênio e 33% de oxigênio. Então, ambas as formas estão corretas, mas vamos aqui observar como que a gente consegue transformar uma fórmula molecular em uma fórmula percentual e vice-versa. Então, nós já vimos isso quando nós estudamos no comecinho do semestre, se vocês lembrarem, no comecinho do semestre, poxa, por que está sacarose, né? É sacarose, gente, é glicose, sacarose é outra coisa do departamento, mas, como eu estava falando, como nós estávamos falando no início desse semestre, nós temos que o percentual é uma fração relativa a 100% de um dado de um dado à medida. Então, nós vamos considerar um valor total como 100% e, a partir daí, a gente faz uma análise dos outros percentuais fracionais. Então, aqui não seria diferente. Então, qual é a forma que a gente faz para determinar os percentuais? Sempre, 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 vamos considerar sem alguma coisa. Se for uma solução, 100 mililitros. Se for um gás, 100 mililitros também. Se for um sólido, 100 gramas. E assim por diante. Então, a quantidade de medida que você relacionar com a matéria vai depender de como ela se apresenta. Então, a gente sabe que a glicose é uma substância sólida, portanto, vamos considerar a sua massa. Então, vamos considerar 100 gramas de glicose. Assim, 100 gramas de glicose, eu tenho 40 gramas de carbono, 7 gramas de hidrogênio, 53 gramas de oxigênio. Então, se eu somar essas quantidades, eu tenho 100 gramas de glicose. Então, eu sei também as marcas molares de cada elemento. Então, consultando a tabela periódica, eu sei que o carbono tem 12 gramas por mol, o hidrogênio tem 1 grama por mol, e o oxigênio tem 16 gramas por mol. Mas, na tabela periódica, está assim, não precisa, se você quiser memorizar, não tem problema, mas, guarde a memória para outras coisas mais importantes. se é uma coisa tabelada, então, basta que eu consulte a tabela. Então, vamos lá calcular o número de mols presente nessa quantidade de glicose, nessa carose, glicose. Então, temos 1 mol para 12 gramas de carbono, 1 mol de carbono, eu tenho 40 gramas de carbono. Então, eu faço uma regra de 3, eu obtenho um valor aproximado de 3 mols de carbono. Hidrogênio é 1, então, diretamente a gente encontra 7, e aí, quando a gente divide o número de mols pela massa molar do oxigênio, nós encontramos 3 mols de oxigênio. Você deve perceber que esse número é um número que já é arredondado, justamente porque os valores são discretos. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e assim por diante. Não necessariamente isso é uma regra, há compostos, como por exemplo, alguns sólidos que não são, que não obedecem essa regra, que são chamados os sólidos não estequiométricos. mas isso é um tema futuro. Então, eu posso, sem medo de ser feliz, arredondar esses números de mols da glicose, e aí, a primeira etapa já foi feita, calculamos os números de mols de cada elemento dentro da glicose. Em seguida, vamos substituir os números que nós encontramos dentro da glicose. glicose possui carbono, hidrogênio e oxigênio, então, substituo os números de mols que eu encontrei dentro da fórmula CHO. Então, eu tenho 3 carbonos, 7 hidrogênios, 3 oxigênios. Então, vamos dividir pelo menor número possível, que é o número 3, então, encontramos essa fórmula que é meio esquisitinha, CH2,3O. Então, o que representa esse cara aqui? representa o que nós chamamos de fórmula mínima, quer dizer, a partir dessa fórmula nós podemos fazer outros tipos de fórmulas moleculares. Mais uma vez, nós temos aqui uma quantidade discreta, uma quantidade contínua, porque representa um número fixo de elementos. Então, nós temos dois hidrogênios dentro da fórmula mínima. nós arredondamos para baixo, então, na verdade, a fórmula mínima da glicose é CH2O. Então, em outra forma de falar, a fórmula mínima apresenta a quantidade menor possível de elementos que possam ser combinados de modo a formar o composto, no caso, a glicose. Então, como é que eu faço, então, para determinar a fórmula química da glicose? eu vou utilizar a massa molar da fórmula mínima. Então, não sei por que que deu pau aqui no slide. Então, o que é que nós temos para a massa molar da fórmula mínima do CH2O? Então, nós temos um carbono, 12, dois hidrogênios, dois, um oxigênio, 16. Então, eu tenho 12 com 2,24, com 16, 30 gramas por mol, que é a massa molar. da glicose, perdão, a massa molar da fórmula mínima da glicose. Também, a gente sabe que a massa molar da glicose é igual, experimentalmente falando, 180 gramas por mol. Então, se eu sei que a glicose é 180 gramas por mol na sua massa molar e eu sei que a sua fórmula mínima é 30 gramas por mol, então, eu sei quantas vezes eu sei quantas vezes a glicose é maior do que a fórmula mínima CH2O. Portanto, o que eu faço? Quando eu divido a massa molar da glicose pela massa molar da fórmula mínima dela, eu tenho o quê? 180 dividido por 30 é igual a 6. Ou seja, a glicose tem uma massa molar seis vezes maior do que a sua fórmula molecular mínima. Portanto, qual vai ser, de fato, a fórmula química correta da glicose vai ser C6H12O6. Isso corresponde exatamente a C6 vezes 1, que é da fórmula mínima, H2 vezes 6, hidrogênio na fórmula mínima, e oxigênio, 6 vezes 1, que é do oxigênio da fórmula mínima. Então, isso aqui dá 180 gramas por mol, e aqui é exatamente o quê? 6 vezes 30 gramas por mol da fórmula mínima. Então, é assim que a gente determina as quantidades da fórmula química de um dado composto utilizando os percentuais. A mesma coisa pode ser feita para compostos iônicos, como é o caso da alumina. Então, a alumina é um composto abrasivo, em aplicação cosmética, polimento de metais e assim por diante, e a sua composição química possui alumínio, 53,5% de alumínio e 46,5% de oxigênio. Pergunta-se qual a sua fórmula química sabendo que a sua massa molar é igual a 101 gramas por mol. Da mesma maneira, vamos utilizar o percentual, melhor dizendo, o método de cálculo percentual e 100 gramas de alumínio. Sendo assim, temos 53,5 gramas de alumínio, 46,5 gramas de oxigênio. Consulta a tabela periódica, eu sei que o alumínio tem massa molar de 27 gramas por mol e de oxigênio de 16 gramas por mol. Faça a mesma coisa, calculo o número de mols de alumínio e o número de mols de oxigênio, ou utilizo a equação ou utilizo a R3, e aí a gente representa a fórmula molecular do bichinho com, perdão, e a fórmula do óxido de alumínio com a de mols que nós encontramos. Dividimos isso pelo número, pelo menor número que nós temos, fazemos aqui uma divisão, encontramos que a fórmula mínima é igual a LO 1,5, ou seja, um alumínio para cada 1,5 mol de oxigênio. Faço a massa molar, então, 51 gramas por mol. Aí, o que eu faço? Eu sei que a massa molar da alumínio, da aluminar, desculpe, é 101 gramas por mol, e eu sei que a massa molar da fórmula mínima da alumínio é 51. Faço a mesma coisa, divido um pelo outro, encontro um valor aproximadamente igual a 1,98, arredondando igual a 2. Então, é porque a gente encontra que, por coincidência, o óxido de alumínio tem a fórmula L2O3, certo? E o alumínio possui um óxido fixo, quer dizer, ele não tem, diferentemente dos metais de transição, eles não têm um óxido variável, mas vamos discutir isso daqui a pouquinho, portanto, não há outra fórmula considerando o alumínio na sua forma fundamental, não há outro íon que forme carga mais 3. Então, necessariamente, só existe óxido de alumínio quando nós temos 2 mols de alumínio para 3 mols de oxigênio. Então, isso é um cálculo relativamente simples, mas é muito importante que vocês saibam como fazê-lo. gente, não sei por que deu esse slide aqui, deu o xabu, mas eu acho que não teve problema para vocês, né? Mas também vocês podem colocar ou em termos de mol, como nós já fizemos, ou simplesmente colocar o percentual de cada elemento dentro da fórmula química do composto. Então, tanto faz essa forma, que nós chamamos de fórmula percentual, ou na fórmula mínima, que é o L1.5, ou da fórmula química propriamente dita. Então, as 3 sól estão corretas, então vai depender da forma que você vai aplicar, que você vai utilizar ela, certo? Até aqui, dúvidas, perguntas, questionamentos, se há alguma coisa que vocês vão te perguntar, por favor, fiquem à vontade. tudo bem estar aqui, gente? Muito bem. Continuando. Se você tiver alguma coisa para perguntar, por favor, me interrompa. Como eu falei para vocês, nós podemos fazer a seguinte observação quando a gente observa a tabela periódica. A gente pode, a depender do composto químico, do elemento, a gente pode fazer uma previsão da valência do composto. então nós temos duas situações. Ou nós temos situações em que o NOX é fixo, quer dizer, a carga do íon ela é fixa, ela não varia, ou você tem o NOX que nós chamamos de variável, seja uma oxidação ou a carga do composto que varia. Isso é mais comum dentro dos metais de transição, como nós consideramos os cátimos, e nos ânions, quando nós temos ali alguns não metais. mas vamos aqui para os exemplos. Sempre lembrando que a natureza da ligação química vai determinar as suas propriedades do ponto de vista de cárbio, certo? Então não esqueçam disso. Então, primeiramente, vamos aqui verificar como nós teremos um composto provável contendo enxofre e sódio. Como é que a gente faz a análise? Primeiramente, a gente faz a análise do tipo de ligação que vai ser formada. Então, enxofre é um não metal. Enxofre é o S na família dos calcogênios, família 16. Em seguida, o sódio é um metal alcalino da família 1, Na. Então, nós temos aqui uma situação que temos um metal com um não metal. portanto, temos aqui uma ligação iônica, pois o enxofre tem eletronegatividade suficiente para arrancar o elétron da valência do sódio, porque o enxofre tem uma relativa alta eletronegatividade e o sódio tem uma baixa eletronegatividade. Nós já vimos por quê? Por conta da distribuição eletrônica de ambos os elementos. O enxofre se estabiliza com dois elétrons, o sódio se estabiliza com a perda de um elétron na sua camada de valência. Muito bem. Acabei de falar isso. Sendo o sódio da família 1, a sua valência é S1, ou seja, NS1. Então, se estabiliza ao perder um elétron na sua camada de valência. Então, forma um cátion Na+. Para o ânion, o enxofre, no caso, é da família 16. Sua valência é NS2, NP4. Então, tem seis elétrons na camada de valência. Então, para atingir o arquiteto, nós temos dois elétrons a mais na sua valência. Então, ele vai formar um ânion. Então, nós temos um ânion S2- que nós vamos chamar de sulfeto. Não se preocupe que a nomenclatura dos compostos inorganizados nós vamos ver nas aulas seguintes. Então, não se preocupe com a forma que eu falo aqui. Muito bem. Então, nós temos sódio de um lado, enxofre na forma de sulfeto de outro. E como nós, então, vamos poder ter, poderemos ter um composto a partir dessas valências? aqui, nós temos dois por conta do ânion sulfeto e aqui, implicitamente colocado, mais um. E aí, o que acontece, nós vamos fazer a seguinte movimentação. O número que multiplica a carga do ânion vai ser o número de mols de sódio dentro desse composto. O número de mols e o número que multiplica a carga do cátion vai ser o número de mols que vai existir do ânion. E quando a gente faz essa troca, colocando o 2 para o lado do sódio e o 1 para o lado do enxofre, nós vamos ter um composto que é o Na2S. Quer dizer, nós temos aqui um composto que é o sulfeto de sódio em que temos um mol de enxofre que veio da carga positiva do sódio e dois mols de sódio que veio da carga negativa do enxofre. Portanto, a carga ou a valência ou o número de oxidação desses compostos vai determinar a sua estequiometria. Lembrando, a estequiometria nada mais é do que a quantidade de átomos ou de compostos dentro de um sistema químico. Outro exemplo agora nos tratando de compostos de metais de transição. agora vamos colocar a seguinte fórmula. Qual a fórmula química provável para um composto contendo íons sulfato e o ferro? Muito bem. O íons sulfato é derivado do ácido sulfúrico que possui um enxofre e quatro oxigênios. Então, ele é um íon, ele é um composto que tem carga, mas é um íon molecular porque não possui metais na sua composição, só tem não metais, como é o caso do enxofre e do oxigênio. Então, nós temos um íon molecular. Então, o íon molecular, então, essa aqui é a fórmula química dele, SO4, 2, menos. Então, essa aqui é a fórmula química do sulfato, então, ele tem carga menos 2. O enxofre é oxigênio da fone dos calcogênios como um ânion molecular, mas o ferro é um metal de transição, ou seja, boa parte dos metais de transição tem nox variável, ou seja, sua valência varia. Então, nós temos duas formas de colocação do íon ferro, que é o ferro 2 e o ferro 3. E o ferro, de uma forma interessante, tem 6 elétrons no orbital D para ferro 2 e 5 elétrons para no orbital D para ferro 3+. Então, quer dizer, o ferro 2+, ele tem dentro do orbital D 1, 5, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso aqui é o ferro 2+. E o ferro 3+, ele perde justamente esse elétron que estava emparelhado e aí nós temos uma situação do ferro 3+, que ele é mais estável do ponto de vista eletrônico, porque ele está sem preenchido, ou seja, está em uma situação de sem preenchimento, portanto, em uma situação de menor energia. Em termos experimentais, se a gente levar em consideração o comportamento do ferro na natureza, então, o ferro sofre corrosão, quer dizer, ele forma, ele sai do metal, ele forma um óxido que nós chamamos de ferrugem. Então, quando o ferro está em água, ele passa para ferro 2, mas a água possui uma certa quantidade de oxigênio dissolvido e na presença do oxigênio ele forma ferro 3+. Portanto, a corrosão do ferro passa por algumas etapas, existem aqui os compostos intermediários, mas é interessante falar que o ferro passa de uma forma reduzida de forma metálica para ferro mais 2 com essa distribuição eletrônica D6 e, finalmente, na sua forma mais aditável possível, ferro 3, porque possui agora orbital D semipreenchido. Certo? Então, nós temos não somente fórmulas químicas diferentes, mas compostos químicos diferentes, porque ferro 2 e ferro 3 são íons diferentes que possuem propriedades químicas diferentes e, consequentemente, possuem ações químicas diferentes. Então, mais uma vez, vamos pegar aqui o número que multiplica a carga do ânion, vamos colocar na frente do ferro, e o número de oxidação do ferro, vamos colocar na frente do sulfato. Quando nós temos um ânion que ele é composto, esse número 2 vai entrar em parênteses, porque vai estar imprecisamente falando que nós temos tanto o enxofre como o oxigênio, de forma dobrada. Então, como é que seria, então, na prática? Fe 2 S 2 O O O O 8 E aí, a gente pode simplificar com o menor número. Então, a gente divide aqui por 2, divide por 2, divide por 2, então, fica Fe S O 4. Então, esse aqui é o sulfato de ferro de ferro 2, que é justamente o que faz parte do medicamento do sulfato ferruso, aquele complemento alimentar para quem tem problema com anemia. Então, o nosso ferro dentro do nosso organismo é reposto pelo ferro 2. Ferro 3, da mesma maneira, o 2 do sulfato entra para o número de mols de ferro e o número que está no nox do ferro vai para o sulfato. Então, nós temos Fe 2 S 3 O 12. Então, nós temos o que aqui? Nós temos 2 e 3, então, não dá para dividir, mas nós podemos colocar em evidência o número 3, porque entre 3 e 12, o mínimo divisor comum é justamente o 3. E aí, nós temos Fe 2 SO4 3. Então, significa dizer que no sulfato de ferro 3, no sulfato de ferro 3, nós temos 2 mols de ferro que vêm do ânion sulfato e 3 e 3 ânion sulfato que vêm do nox do ferro. Então, prestem bem atenção, porque às vezes pode ser confuso, mas façam sempre esse método, façam devagarzinho, passo a passo, porque logo mais, quando vocês tiverem bastante experiência, já vão fazer isso de letra, vocês vão saber direto qual vai ser a composição que enquanto composto sem precisar passar por tantas etapas. mais, sugiro que façam devagarinho, passo a passo, e aí vocês vão perceber como é que se chegam essas fórmulas mais complexas. Então, é assim que a gente faz tanto para compostos moleculares como para iônicos. Aliás, compostos iônicos, agora vamos para os compostos moleculares. Para os compostos moleculares, não tem muita diferença do que nós já vimos para a estrutura de Lewis que nós estudamos algumas aulas atrás. Então, vamos aqui para um provável composto químico entre enxofre e oxigênio. Então, enxofre e oxigênio são imensos na mesma família, na filha dos calcogênios. Então, ambos possuem seis elétrons na camada de valência. Então, como a gente faz? A gente faz da mesma maneira que a gente coloca uma estrutura de luz. Então, quando a gente faz o compartilhamento de elétrons, nós teríamos, teoricamente, esse composto aqui, ó, o S. Mas, nós temos que, experimentalmente falando, ou seja, na natureza, não existe esse composto, esse monóxido de enxofre, porque o enxofre, ele tem uma certa atividade, tem muita dificuldade com oxigênio, mas, na verdade, nós precisamos colocar mais um oxigênio. E aí, quando fazemos isso, aí sim, nós temos o S.O.2. O S.O.1 é um composto teórico, ele não existe na natureza dessa forma, mas percebam que nós temos pares de elétrons que ainda podem fazer outras regações. Então, podemos colocar mais um oxigênio, fazer aquela forma que nós fizemos o pastor de Lewis, e aí, temos também um outro óxido de enxofre. Então, nós temos ou monóxido de enxofre, ou nós temos o dióxido de enxofre, aqui o mono, vai apresentar o monóxido, aqui o dióxido, e aqui o trióxido. Então, percebam que nós teremos mais valências quantas com as pares de elétrons nós teremos no elemento. E por que que eu escolhi o oxigênio e não enxofre? Porque o oxigênio é mais eletronegativo que o enxofre, portanto, ele vai formar elementos mais estáveis com mais oxigênio e com mais enxofres em relação ao oxigênio. Portanto, o oxigênio é mais eletronegativo, portanto, ele que vai, digamos assim, mandar na hora de fazer a estequiometria do composto químico em questão. Portanto, o SO, a gente representa uma noz de carbono por SO mesmo, o dióxido como SO2 e o trióxido como SO3. Então, são essas três possibilidades que nós temos de enxofre e oxigênio. Por outro lado, nós temos alguns compostos que eles são fechados, quer dizer, não há possibilidade de abrir com outras regações, como é o caso do carbono hidrogênio, que é o caso do metano. Então, o hidrogênio possui um único elétron, o carbono possui quatro elétrons na camada de valência. Então, vamos fazer a mesma coisa que fizemos para o enxofre de oxigênio. Então, nós temos aqui o primeiro composto teórico, que seria CH. E aí, teríamos três valências, três pontinhos de valência indicando o carbono. Se colocássemos mais um hidrogênio, nós teríamos um CH2. Inclusive, existe, nós chamamos de grupo metileno, que é um grupo muito comum lá na química orgânica. Colocando outro hidrogênio, podemos formar CH3, que é o grupo metil, por excelência. Em seguida, temos o metano, propriamente dito. O que nós temos de comum entre esses compostos teóricos do carbono com do enxofre é que sempre temos que encontrar o octeto. Então, sempre devemos dar consideração o octeto, ou seja, considerar o octeto. Portanto, nós já sabemos que eletronicamente o átomo se estabiliza perdendo o ganho de elétrons ou compartilhando elétrons, que é uma característica dos elementos dos compostos não metálicos. E, da mesma maneira, nós temos isso para compostos moleculares, da mesma forma, também temos para compostos iônios. Então, como sempre, considerar o octeto para que você possa ter a fórmula química mais próxima possível da realidade ou até mesmo a fórmula correta. Certo? Então, com o passar do tempo, quando vocês fizerem bastantes exercícios, isso praticamente, e também quando vocês estiverem avançando no longo do curso de química, vocês vão perceber que isso aí vai fluir naturalmente por conta da experiência que vocês terão nesse conteúdo. Certo? Até aqui, dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa que vocês gostaram de falar que não entenderam, por favor, fiquem à vontade. muito bem, meus jovens, isso era o que eu tinha para falar para vocês hoje. nós vamos continuar esse conteúdo sobre a parte quantitativa das fórmulas químicas quando a gente tratar das leis ponderais, como a gente faz uma leitura de reação química e quais são os tipos de reações químicas que existem na natureza. Certo? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. A gente se vê na aula que vem. Vamos aqui interromper a gravação. Tchau. 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 Tchau.